Começou a contagem regressiva para Rosetta A sonda europeia inicia nesta quinta-feira uma lenta descida até o cometa 67P que vai permitir observá-lo muito de perto, até o impacto final com o corpo celeste Um choque que vai encerrar uma odisseia espacial de mais de 12 anos Durante seu último trajeto, Rosetta vai tirar fotos em alta definição e fazer observações, algo inédito a tão curta distância de um cometa A missão desta sonda, decidida em 1993 pela Agência Espacial Europeia, é de compreender melhor o sistema solar Ela também permitiu avançar no conhecimento dos cometas, especialmente sobre o papel que eles puderam desempenhar no surgimento da vida na Terra Ao posar no cometa, Rosetta vai perder a capacidade de armazenar energia solar suficiente para seguir operando seus instrumentos e transmitir dados para a Terra Por isso, a Agência Europeia decidiu dar por encerrada a sua missão Ela vai suspender totalmente sua transmissão, de acordo com os tratados internacionais que regem o espaço exterior para evitar contaminá-lo com sinais inúteis que possam interferir em outras missões Então, vamos lá! Obrigado.